oi meus amores voltei e hoje eu trouxe uma receita fantástica quem que não quer aprender como fazer uma base de creme hidratante certo aqueles cremes que você usa para hidratar a pele creme para estrias creme para manchas creme para tudo né pois é hoje eu vou ensinar para vocês como faz a base do creme tá como fazem lá na fábrica entendeu só que de uma forma caseira tá e se tiver alguma empresa que tiver me assistindo no futuro e quiser colocar o link aqui onde pode comprar esses produtos pode entrar em contato comigo através da minha fanpage que eu vou deixar aqui embaixo e eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo se inscreva no meu canal porque esse vídeo vai ter uma sequência que eu vou ensinar a fazer os outros cremes tá creme para manchas creme para espinha e todos esses cremes vão usar essa base que eu vou ensinar hoje então você se inscreve para poder acompanhar a sequência dos meus vídeos tá bom e não esquece também de deixar um joinha gente que ajuda meu canal tá então vamos lá para para receitinha vocês vão gostar bastante vem comigo você vai precisar 800 ml de água fervida de ionizada ou mineral acrescente as 800 ml de água tá gente numa vasilha agora vou colocar 200 gramas de base de creme hidratante croda tá gente croda e vocês vão comprar essa base aí em casa de produtos naturais e em artesanato 40 ml de óleo mineral ou óleo vegetal tá 2 gramas de nipajin e uma de bht 25 gramas de ureia e aí e aí e aí e aí Gente, a base tá pronta. Olha que delícia. Ficou maravilhosa. E ela tá pronta aí pra fazer qualquer outro creme. É uma base. Aí depois eu vou ensinar pra vocês como fazer os próximos cremes. Então, se inscreve aí no meu canal e fica me acompanhando, tá gente? Um beijo, até a próxima aí. Tchau.